Senhor, preciso de Ti Confio só em Ti No Teu poder Na Tua forte mão Senhor, eu quero me entregar Me rendo a Ti No Teu altar Toma minha vida agora, ó meu Senhor Faz de mim um instrumento de valor Não há nada que impeça o meu louvor O meu louvor Toma minha vida agora, ó meu Senhor Faz de mim um instrumento de valor Não há nada que impeça o meu louvor Onde os meus lábios com Tua anção Teu bálsamo suave acalma o meu coração Tua glória enche todo o meu ser Se eu sinto o teu poder Encher este lugar Santo Espírito de Deus Venha me tocar Venha me tocar Venha me tocar Eu sinto o teu poder Encher este lugar Santo Espírito de Deus Sinto o teu poder Segura e firme E não me deixe cair E como a rá que a paz me auto-subir Renova minhas forças Oh meu Senhor E faz de mim Para Tua glória Mais que vencedor E faz de mim Para Tua glória Mais que vencedor Mais que vencedor Toma minha vida agora, ó meu Senhor Faz de mim um instrumento de valor Não há nada que impeça o meu louvor O meu louvor Toma minha vida agora, ó meu Senhor Faz de mim um instrumento de valor Não há nada que impeça o meu louvor Sim, eu sinto o teu poder Encher este lugar Encher este lugar Santo Espírito de Deus Venha me tocar Eu sinto o teu poder Encher este lugar Santo Espírito de Deus Eu sinto o teu poder Sinto o teu poder Sinto o teu poder Sinto o teu poder Legenda Adriana Zanotto